2, 3... Fala galera, aqui quem fala sou eu, Carlos Elias, o dono do canal. Vim hoje gravar mais um vídeo, mais um vídeo para a sua edificação. Hoje eu vou abordar como tema, qual é a diferença do cantor e o adorador dentro das igrejas. Mas antes, roda a vinheta. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá. Vamos lá? E aí, gostou da vinheta? Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante você deixar sua curtida. Se inscreve no canal, faça seu comentário, tá bom? O tema de hoje é esse, qual é a diferença do cantor e do adorador dentro das igrejas. Primeiro eu vou falar sobre os cantores dentro das igrejas. Carlos, qual é a diferença de um cantor e de um adorador dentro das igrejas? O cantor, irmão, é simples, ele canta e o adorador adora. Porque eu posso cantar a mais linda música, a música mais profética que for, porém eu não posso estar adorando a Deus. Eu posso cantar o mais lindo louvor, eu posso ter a voz mais bonita do mundo, eu posso saber fazer todas as notas musicais, falsete, voz de cabeça, porém, mesmo assim, eu ainda posso não estar adorando a Deus. E está tendo uma confusão, está tendo uma confusão, porque estão confundindo adoradores com cantores, cantores com adoradores. Um cantor, muitas das vezes, não é adorador a Deus. E o adorador, na maioria das vezes, também não é um cantor a Deus. Carlos, como assim, você ainda não explicou. Cantor, você paga um curso. Cantor, você faz uma aula de musical, seja de voz, seja de violão. Você faz uma aula pra garganta. Tem um amigo meu que ele costuma, antes de louvar, tomar ovo cru. Ele fala que a voz dele fica mais bonita. E o adorador, Carlos? Adorador, muitas das vezes, nem canta, mas está adorando. O adorador, muitas das vezes, quando vai cantar na igreja, erra todas as notas, mas Deus recebe o louvor. Porque é importante, aleluia, adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque fiéis adoradores, assim como diz o João 4, ele está procurando. E aí, se Deus te procurar, será que ele te acha como fiel adorador a ele? Eu quero que você entenda o significado de adorar. Porque praticamente todo mundo adora alguma coisa. Outras religiões, eu não vou falar mal de religião nenhuma, mas outras religiões também adoram. Só que eles adoram a deuses estranhos, a deuses de pau, a deuses de escultura feita por mão de homens. E nós, nós adoramos um Deus vivo, que deu seu único filho e morreu na cruz por nós. Então, quando for adorar a Deus, seja cantando, seja com a sua oração, adore a Ele em espírito e em verdade. Deus está procurando o fiel adorador. É muito dito isso pelas pessoas de mais idade, que antigamente, ao chegar no culto, a igreja toda estava reunida em oração. Infelizmente, eu não vivi essa época. Mas a igreja toda estava reunida e começava cantando o hino da harpa. As irmãs chegavam cedo no culto. E no ensaio, Deus batizava com o Espírito Santo. E hoje em dia, estão confundindo o barulho com o som. Tem ocasião que Deus, aleluia, Ele fala, entra dentro do teu quarto, fecha tua porta e ora. Mas tem ocasião que Deus manda, clamar. Clamava, ainda falava, expressar a sua voz em alto tom. Ei, qual é o momento que tu está vivendo? Será que você está vivendo um momento que é para você clamar em alto tom ou para você entrar dentro do teu quarto? Deus está procurando fiel adoradores, que adorem a Ele, em espírito e em verdade. Fique com essa palavra. Se inscreve no canal, deixe seu comentário. Amém? Amém. Amém.